História de como meu namorado engravidou a minha mãe. Pra contextualizar, eu namorava com ele fazia 4 anos e ele era super próximo de toda a minha família. Ele sempre viajava com a gente, estava em casa quase todo dia e em todos os feriados que a gente comemorava. Na minha opinião, nosso relacionamento era perfeito. Bom, pelo menos até ele dormir com a minha mãe. Mas enfim, era nosso aniversário de 4 anos juntos e eu queria fazer uma super surpresa pra ele. Pra me ajudar, a mãe dele me deu uma cópia da chave da casa dele pra eu conseguir arrumar tudo que eu queria pra surpresa. Eu redecorei o quarto dele, gastei muito dinheiro pra fazer isso, pra comprar decoração, presentes e tals. Eu inventei uma desculpa pra ele, pra gente não conseguir sair esse dia, pra eu conseguir arrumar tudo. E falei pra minha mãe que eu ia sair com os amigos, pra ela não ficar perguntando sobre a surpresa e tal. E meu namorado disse que ia sair com os amigos dele. Eu queria deixar ele se divertir com os meninos e ele veria a surpresa quando chegasse em casa. Então eu fui pra casa contar pra minha mãe a surpresa que eu tinha feito. Quando eu entrei no quarto dela, eu vi ela e meu namorado fazendo... Vocês sabem, né? Como eu... Como é que eu vou mandar um sal Såzinhos que... Eu vi ela e meu namorado um pouco da sua chance de nouveau. Eu vi ela... Eu vi ela e meu namorado com que eu unforza ela. Mas eu sinta você sem ai